Rogério, o pessoal vai te chamar lá agora, Rogério. Como é que vai ser subir, entrar aqui dentro com esse público violento me dando seu nome? Eu tô muito emocionado porque é a primeira vez que eu ganhei um caminhonete e o povo tá muito... a torcida, pra mim aqui, apesar que eu não sou daqui, é muito boa pra mim, então... É daqui, mas é do lado daqui, né? É do lado, pertinho, 16 quilômetros. Eu tô muito emocionado com a festa também. Vamos acompanhar você nessa entrada. Se Deus quiser. A Cidade dele é o campeão, 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 palmas, Rogério! Olha, Rogério, olha vocês que são ali. Eu digo, quando você vai estar na Rádio Santa Montaíra, eu me arrepiei, nós estamos acostumados. Mas o roteiro assim, cada dia, cada roteiro, cada montaíra, é uma emoção nova. É uma sensação diferente. Agora, como que é essa diferença de campeão, ela está na frente de mais de 30 mil pessoas aqui na Rádio Santa Montaíra? Hein, Rogério? Eu fico muito feliz demais porque, apesar de eu estar aqui, a torcida também ajudou muito. E meu sérgio é treinado também, graças a Deus. E eu fico muito contente nessa comissão, que ajudou muito a gente também, nós todos. Piel. Olha aí, pedaçosa! É um�ota! É um minuto no Osso do, por exemplo, o una fianço. Que é o senhor! Que é um minuto! O Inspire... É um minuto, por exemplo!